O homem com dinheiro, e quando eu falo dinheiro, eu tô falando trilhardário Eu tô falando do cara que trabalha, o cara que se sustenta, o cara que tem perspectiva de vida, planos pro futuro Ele fica mais gostoso, entendeu? O pinto dele até aumenta de tamanho, na visão dela É, fica, porque a energia fica diferente, eu sei, vocês vão... Eu sei que vão me criticar, vão falar energia diferente, como assim? Fica, fica, né? Olha pra tua vida, você sem dinheiro, que porre que é, né? Não tem dinheiro pra pagar um picolé pra mulher, não tem dinheiro pra levar pra jantar Não tem dinheiro pra comer um chimarrão, entendeu? Não tem dinheiro pra comer uma polenta frita com ela É um saco, né? Nunca tem dinheiro pra nada, você fica com aquela cara de chuchu desidratado É um horror, é um horror você como homem assim, não tem como, entendeu? Agora, com relação ao homem e com relação à mulher, tem diferença também E eu vou falar por quê Não que o homem, de repente, culturalmente, ele tenha essa coisa dele ser o provedor De ele ganhar mais pra mulher, desde que o mundo é mundo E aí